Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchesteis a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. Você veja que quiseram parar, quiseram paralisar os apóstolos. Os proibiram, não permitiram que eles pregassem, que eles anunciassem o nome de Jesus. Que eles não proclamassem a morte de Jesus e anunciassem que Jesus estava vivo e Ele era o Senhor. Mas a verdade é que quanto mais proibiam, mais eles anunciavam. Quanto mais não era permitido, mas eles faziam. Porque ninguém pode calar o que é de Deus. E a resposta é justamente essa. Pedro respondeu a eles, é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. E é Deus que está nos mandando. É Deus que está nos ordenando. Anunciemos o nome de Jesus. Proclamemos o nome de Jesus. Do alto das paredes, do alto de nossas casas, de todos os cantos e lugares, em todo tempo e lugar, é preciso anunciar ao mundo que Jesus está vivo e que Jesus é o Senhor. Em hipótese alguma, isso significa desobediência civil. Em hipótese alguma, significa que temos que ver a rebeldia. De dizer, não, não podemos mesmo. Nós vivemos tempos onde nós temos liberdade para anunciar o Evangelho. E ninguém pode tirar aquilo que é um direito nosso, anunciar e pregar Jesus. Ainda que os tempos e as circunstâncias nos levem a adaptar a pregação. Quando não é permitido estar no templo, por questões e razões maiores que é a vida humana, nós não pregamos no templo, mas fazemos de nossas casas templos. Fazemos dos meios modernos que temos para evangelizar, como este que você mesmo está recebendo, o canal para anunciar a Jesus. O que nós não podemos permitir é que tire o nome de Jesus dos nossos livros, das nossas redes sociais, dos meios de comunicação. Nós não podemos permitir que igrejas sejam fechadas. E ninguém pode fechar nossas igrejas. O que pode é condicionar as coisas, conter as coisas, mas proibir jamais. Então, ainda que seja no silêncio, o nome de Jesus seja anunciado. Ainda que seja de uma forma criativa e nova, mas não deixemos de anunciar Jesus. Não deixemos de forma alguma de proclamar o nome de Jesus. Porque as pessoas precisam conhecer Jesus. As pessoas precisam amar Jesus. Enquanto não se é permitido usar os templos, eu já há muito tempo uso as redes sociais, os meios de comunicação que Deus nos dá para evangelizar, para pregar, para formar. Eu digo a você, nós precisamos usar mais ainda. Com criatividade, para não abusar, com discernimento, para não ficar uma coisa enfadonha, mas com amor, com ternura, com a dose do Evangelho, nós precisamos colocar em cada espaço o nome de Jesus. É importante obedecer a Deus. Deus abençoe imensamente você.